E aí, tamo de volta com mais Batem Kytos, Eternal Wings and the Lost Ocean. Bom, deixa eu vir aqui. Esse cara quer comida. Eu não tenho nada pra dar pra você, meu amigo. Vamos vir aqui na igreja, porque eu já botei ponto nos bonecos, mas eu não entreguei as constelações. Eu queria fazer isso com vocês, né? Vamos lá. Eu tenho duas constelações pra entregar. Uma eu encontrei na luta com o chefão e a outra eu encontrei naquele último mapa que a gente teve. Corona, Borealis e... Qual que é a outra? Acho que são as duas, né? Corona e Borealis são as duas? Deixa eu ver. Constelação de Corona e a outra é... Virgem. Ah, tá. Tinha uma que era a outra que não apareceu escrita ali. Ou eu apertei muito rápido. Ele me deu uma roupa de fogo e uma Gladius. Ô, louco. Essa Gladius é pra mim. É pro Kalas? É pro Kalas. 74 de ataque. 74 de ataque. Eu vou tirar uns itens de escudo aqui, que são fracos. O Galo eu vou tirar. Tira esse aqui. Bota Gladius. Vou colocar o pincel, vai. Mais HP. Bom, vambora aqui. Ah, tem a roupa de fogo também. Ela é boa. Não é pro Kalas. É pra... É pra maga. Tira isso aqui. Pronto, é pra maguinha. Vamos lá. Let's go. Let's go. Sai daqui, carai. Uma coisa. A amiga do Kalas falou que queria que ele visitasse ela pra... Pra... Dar comida pra ele, né? Vamos visitar ela aqui. E aí, menina? Já que Donela pegou o Miracream, meu mestre parece muito mais fanático. Mas não sei o que. Acho que... Não sei o que lá. Meu melhor. Porra, você não vai me dar o item não, cara? Que você falou que ia me dar. Ah... Ah, eles vão fazer um... Ah, porra. Eu pensei que eles fossem me dar o item que ela falou que ela ia me dar se eu viesse aqui. Bom, então vamos vazar. Vamos direto lá na... Na... Na regi... Ah! Peraí, tem que voltar aqui, cara. Eu sou burro. Vamos vir aqui porque tem um menininho que tinha sumido, né? Que pediu pra gente vigiar o forno pra ele. Será que ele já voltou? Ah, voltou. Ah... Uou, obrigado. Ah... Eu vou ver lei de melodia. Ah... Mas minhas coisas estão queimadas. Você observa... Ah, cara. Ele tinha ido ver a lei de melodia. Esse merdinha. Porra, cara. Esse moleque é um merdinha. Ele me pediu pra vigiar, mas eu fiquei aqui. E o idiotinho ainda conseguiu queimar a comida dele. Perdi um maior tempão aqui naquele episódio lá. Vamos lá. Esse aqui eu já vim nessa cidade bizarra eu já vim. Aqui em cima tem o quê? O santuário dos espíritos. Eu já tive ali em cima, né? Eu tenho que ir aqui embaixo. Eu poderia vir aqui pra farmar umas paradas, né? Acho que não vale a pena. Não tem mais nada aqui em Shrine of Spirits pra gente pegar. Já fizemos tudo aqui. A não ser que... Vamos vir aqui mais uma vez e vamos ir lá no final do mapa. Acho que o final é pra cá, pra cima. Vamos ir no final do mapa ver se tem coisa pra gente pegar. Tipo uma caixinha secreta, escondida. Deixa eu desativar os encounters aqui. No encounters. Vamos lá. Aqui não tem mais nada, né? Aqui era onde tinha uma caixinha. Vamos lá pra baixo. Vamos ir na sala do chefão final ver se tem alguma coisa. Isso é bom fazer porque às vezes durante uma cinemática ou um diálogo eu posso ter perdido algum item, né? Ficou pra trás. Sei lá. Vamos reto, 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 reto. Ok. É, não parece ter nada aqui. Não parece ter muita coisa aqui, não. Lembrando, no episódio passado o nosso Andy Magnus desapareceu da bolsa, né? Tem um traidor entre nós. Algum personagem entre nós é um traidor. E o pior é que eu não tenho ideia de quem possa ser, cara. Bom, eu vou pular pra quando a gente tiver chego lá no objetivo. Aê, vamos lá. Ah lá, um bicho grandinho ali na água. Parece da mesma raça do Mimaya, o bichinho. Balancore. Eu não sei o que significa Brawl of Illusions. Não tenho nada... Não tenho nem ideia do que significa. Ei, é você, Kalas. Aonde esteve todo esse tempo? O que tem feito? Ei, faz um tempo, hein? É bom ver você. Lembra quando a gente costumava sair junto? Eu, você e trio. Vamos nos juntar algum dia desses. Vai ser bem legal. Igual nos velhos tempos. Aê, pronto. Isso pode te surpreender, mas eu tô trabalhando agora. Não trabalha numa loja Magnus. Ó. Essa é uma loja Magnus? Vamos entrar aqui. Não parece ser uma loja Magnus. Vamos ter que procurar a loja do cara. Uma erva pra cozinhar. Parece ter uma erva de cozinha aqui. Kalas, você voltou. O seu rosto me traz velhas memórias. Eu me lembro daquele dia, 12 anos atrás, quando você chegou na cidade. Vocês todos chegaram juntos. Você, seu avô e seu irmão. Qual era o nome dele? Fih. Seu avô levou vocês dois pra casa e deu tudo o que vocês queriam. E consertou as coisas de todo mundo. Eu tenho quase a mesma idade que o seu avô. Eu realmente admirava ele. Nem todo mundo pode fazer o que ele fez. Se aquele acidente não tivesse acontecido, aquelas chamas consumiram tudo. Sim, você foi o único que sobreviveu. Tinha um bom doutor que chegou com você. O doutor ficou um tempo e então ele se foi. Me imagino o que aconteceu com ele. Ah, me desculpe. Eu tô muito velho. Velho fala das coisas do passado. Tô feliz em te ver de novo, Callas. Aproveite o seu estado aqui. Essa é sua terra natal, afinal de contas. Ah, o Callas não parece ser um outcast. Todo mundo gosta dele. Oh, olá, Callas. Eu não vi você por um tempo. Espero que você esteja indo bem. Eu tenho que te dizer, a vida nessa cidade mudou com certeza. Pra pior quando a sua família se foi. Seu avô tinha tanto jeito pra consertar as coisas. As ferramentas e bugingangas que ele consertava traziam a vida de volta. Foi o seu avô que colocou um pouco da alma dele nos objetos inanimados. As lojas de reparo aqui... Elas reparam seu item e te dão ele pior ainda. Gostaria que você abrisse uma loja como a do seu avô e ficasse aqui. Olha, o Callas sabe consertar as coisas. O que é Stoked Flame? É a chama da... Ah, pegamos uma chama aqui normal. Sinta-se em casa, você é bem-vindo se quiser ficar. Ah lá, peguei um livrinho Magnus. Deixa eu ver aqui. A Stoked Flame é só uma chama normal, não é? Ó. Caraca, pepita de ouro. Que isso? Aquele besouro de ouro virou uma pedra de ouro. Não sabia disso não. Eu fui mandado pra vigiar o lago aqui. Já que ele costuma inundar durante a chuva. Recentemente, uma Polly Whale vagou pra dentro dele. Ninguém sabe de onde ela veio. Ah, aquela Polly Whale, a baleiazinha ali, né? Ah, você? Quem é você de novo? Ah, sim, eu me lembro de você. Você é aquele moleque chato, Callas? Eu não te vejo faz um tempo. Então, o que você tem tramado, hein? O que tá fazendo em Balancó? Você voltou pra viver aqui? A cidade certamente seria melhor com você andando por aqui de novo. Diga! Por que você não casa com aquela garota do... 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 Como é que é? Do restaurante. Qual o nome dela? Trio? Ó, velho. Casar, hein? É, Callas. Você é bem o tipo das garotas. Trio? Aquela mulher hiperativa, bom? Ela é espirituosa. Ela era muito amiga do Callas. Casa com ela, Callas. Callas, sério? Não. Ela é uma amiga de infância. Não espalha mentira por aí, velho. Ah lá, o velho. Me desculpa, eu só me lembrei de vocês pregando peças por aí. Bom, vocês são bons amigos. Carai. Velho é filha da puta, né? Hum... Uma criatura chamada Polyway, blá 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 blá. É, a baleiazinha que tá ali. As pessoas vieram ver a baleiazinha na água. Vamos entrar aqui. Isso é uma loja de Magnus, provavelmente. É, é uma idosa ali. Shopping. Excel. Vende a foto do chefão. O que que dá pra comprar aqui que é bom? O Tekken Iron Fist é bom. Vou comprar. Vou comprar isso aqui também. Feitiço de vento, feitiço de trevas. Compro isso aqui também. Esse peixe eu já não sei. Esse peixe é muito caro, inclusive. Compro o Chunker Vice. Isso aqui dá XP. Tem um item que dá XP. É uma impressão minha. Eu comprei um item que dá XP. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah lá, ele dá XP pro boneco. Ok. Vou vir aqui na party, no deck da mulher. Da Savina. Tem os Tekken Iron Fist aqui pra colocar. Rotten Fruit. Fruta podre. Tekken Iron Fist. Defesa. Pronto. Vamos lá. Vamos subir. E essa mulher aqui? Você sabe por que Balancor é chamada de não sei o que das ilusões? Só dê uma olhada. A névoa fica constantemente apagando a cidade. Ah. De vez em quando a névoa se torna tão densa que a cidade fica coberta. Com essa misteriosa névoa é fácil ver por que Balancor é chamada de... Cidade das ilusões, né? A propósito, eu ouvi que Diadema é chamada de Terra das Nuvens. Eu consigo imaginar que tipo de nuvens estão flutuando em volta. A Diadema era bem bonita mesmo, né? Opa. O que essa mulher quer? Essa mulher quer alguma coisa. Ah. Ah, eu não tenho a nuvem de Diadema pra dar pra ela. Eu tenho que voltar lá pro começo e pegar as paradas. Ela quer uma nuvem de Diadema. Bom, sim, eu sou do Império, mas eu não tô mais com eles. Ah, o velho. É uma longa história. Você tá vestindo um uniforme. Aquele seu imperador, qual o nome? Geldoblame? É algum tipo de pervertido? Ele parece ficar muito interessado na Lady Melodia. Tô te avisando. Se ele tentar qualquer coisa com a nossa Lady, ele vai se arrepender. Oh, louco, velho. Hum. Parece que o cara tá tentando roubar... Cala a boca, Gibari. Não diga coisas assim. O Gibari tentando zoar o velho que ele tava defendendo a... A Lady Melodia. Porra, Gibari. O velho tava sendo gentil, cara. Ok, não tem mais nada aqui. O que esses dois tão falando aqui? Aham. Acho que aqui só tem coisa inútil, né? Eles são impressionados porque ela quase morreu, a menina. Vamos entrar aqui. Será que a gente vai descobrir a casa do Callas? Oh, louco. Consegui um pedacinho de galho. Esses bichinhos têm uma cor diferente. Ingredientes de cozinha. Ó. Um pote de ar. Ei, você chegou bem na hora. Quero ouvir a história de uma velha. Tenho certeza que você vai gostar. Ih, fodeu. Há muito, muito tempo atrás, Mira era só mais uma ilha flutuando no céu. Mas um dia, um redemoinho engoliu a ilha. E ela caiu num plano dimensional. Numa fenda. Mira quase afundou no abismo. Não tinha esperança. Foi então que um grupo de magos misteriosos apareceu das profundezas da terra. Os magos se chamavam de Guardiões. Salvaram Mira. Os guardiões falaram... Falavam dos ancestrais deles. Ó. Cinco grandes... Grande... Cinco maus muito grandes são enterrados no mundo. Ninguém deve tentar desenterrá-los. Se eles forem descelados, todos os cinco maus serão liberados. Ih, nosso mundo vai sucumbir em trevas que nunca vão acabar. Do deus antigo, Malpérsio. Malpérsio nunca será restaurado a sua força completa. Nunca deverá ser. Porque os guardiões destruíram o mal dele por completo. No entanto... Se as trevas de asas brancas... No entanto, se as trevas com asas brancas iluminarem essa terra de novo... O mundo vai desaparecer sem fazer nenhum barulho. Engolido por um... Engolido por uma voragem de caos. Essa é a história dos sonhos da grande baleia. Sábia e velha. Ela remonta a eras de antes dos continentes virem para o céu. Quando a terra, o oceano e o homem viviam como um. O que acontece depois disso não é mais conhecido por nós. Nossa única esperança é que o oceano muito perdido nos encontre. Ó poderoso oceano, e nos perdoe. Nossa única esperança é o oceano muito perdido. Eu nunca ouvi essa história antes. A maioria das pessoas não conhece essa história. Os jovens dificilmente escutam as histórias dos idosos. Eu percebi que os cinco grandes males podem ser os Endmagnos. Os cinco Endmagnos segurando o poder de Malpérsio, o deus perverso da morte e destruição, parece muito como a história do rei em Diadema. Mas por que que essa parte do Malpérsio não ser restaurado e as trevas com a asa branca estão na história? Já que os guardiões destruíram o Malpérsio por completo, ele nunca pode ser revivido. Mas que tal os cinco grandes males, ou Endmagnos, ser liberado? Será que isso enfraqueceria a maldição dele? O que possivelmente seria isso? E quando os cinco Endmagnos são liberados, liberando a maldição? As trevas da asa branca? A destruição engolirá o mundo? Eu sei que isso é uma profecia, ou deveria dizer um aviso. Mas eu ainda não entendo o que significa. É a natureza da profecia. Vamos saber quando a hora chegar. E ainda assim não é tarde? Não seria muito tarde? Bom, é uma velha lenda. Nós não sabemos o que é verdade. Não se preocupem demais. É, velha. Tu deu uma profecia de fim do mundo pra gente. A velha dá uma profecia de fim do mundo pra gente. E fala pra gente não se preocupar. Porra, velha. Aí é complicado, né? As criancinhas brincando. Falando merda. Restaurante? Vamos entrar. Opa! Eles querem uma flor aqui? Eu não tenho. Será que ela quer o ouro? Ah, ela quer o ouro! Toma aí, menina. Perdoe-me, você quer dar isso pra mim? Não acredito. Eu sempre quis um presente desse. Aqui, deixa eu te dar algo. Ó. Deluxe Cream Puff. Esse Cream Puff é bom. Então o ouro era pra dar pra ela, né? Cadê o... Cadê o negócio dela? Caramba! The Peach Boy. Eu ganhei um item, ó. Cadê o negócio que ela deu pra mim? Nenhum dos personagens aqui pode usar. Acho que nenhum deles usa isso aqui, cara. Acho que é só... Deixa eu ver. Magnus. Ah, tá aqui, ó. Aumenta a defesa do personagem permanentemente. Pronto. Pronto. Não tem mais nada aqui. Esses vendedores de taverna, eles não fazem o papel de vender poções, né? Quem vende é a loja de Magnus desse jogo aqui. Esse jogo é diferente. A gente só entra na taverna pra conversar com os NPCs. Pra poder sair dos lugares, fazer as missões. Tem algo embaixo do barril. Consegui mais um drink. Outra coisa também, né? Consegui item. Ó, a mãe da trio. Ó, Calas, é você? Como está? Ah, se ficar com fome, não fique com vergonha e vem aqui. Ok. O que tem pra comer nessa merda aqui? Ah, não tem nada pra comer aqui. Os bares do jogo, eles não dão comida pra gente. Essa mulher tem comida. Tira a banana dessa daqui. Pronto, vamos subir. Ó, o palácio. Vamos falar com a avó da menina. Sobre o sequestro dela, né? Não chegue perto. Essa é a mansão do Duque Calbrain. O grande duque de Mira. Não podemos permitir estranhos entrarem aqui. Tem que pedir que você saia imediatamente. Porra. Por conta do recente sequestro da lei de melodia, melhoramos a segurança na mansão. A não ser que você seja conhecido de alguém da mansão, eu preciso pedir que você saia. O quê? Não vou conseguir entrar? Eu não acredito nisso. Nós salvamos ela? Parece que ela não retornou ainda. Tudo que podemos fazer é esperá-la voltar. Vamos voltar. Vamos dar uma olhada na cidade até lá. Porra. 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 Tá bom. Onde será que está a lei de melodia? Você viu ela, cara? Você viu a mulher? E negócio decorativo. Ninguém viu ela. Vou ter que ficar olhando a cidade. Acho que eu vou ter que entrar na casa da velha de novo, né? Ó o molequinho. Calas, é você? Quando voltou? Você sumiu sem avisar nada. Aonde você esteve? A gente sentiu sua falta. Da próxima vez que você saia da cidade, prometa me levar com você. Vamos, prometa. Caralho, moleque. Ah, vamos entrar aqui, né? Talvez tenha o que comer aqui. É nesses momentos aqui que o jogo é meio troll, né? Ele manda a gente esperar alguma coisa ou fazer alguma coisa. A gente está aqui. E eu não sei com qual NPC eu tenho que falar para poder fazer a menina aparecer. Ó, essas mulheres estão falando da lei de melodia. E os pais dela morreram, blá, blá, blá. Não, não conta a história de novo não, velha. Vamos tentar sair então. Já que nenhuma das casas tem nenhum diálogo rolando. Vamos ver se a gente sair. Vamos ver se a gente sair. Ela não voltou ainda. Isso é estranho, né? Ela deve ter sido sequestrada, sei lá. Cara, eu fiquei um tempão zanzando pela merda da cidade e nada da mulher aparecer. Esse verme aqui do pai da trio me pediu para ensinar o cara que está na porta a trabalhar direito. Vamos falar com os caras. Uai. Ah, parece que a lei de melodia voltou. É, ela voltou. Ela está segura. Espero que ninguém tenha te machucado, Milady. Eu estou bem. Obrigado pela preocupação. Lei de melodia, estamos tão aliados em saber... Aniviados em saber que você está bem. Lord Calvary está esperando você. Vamos para a mansão. Ok. Muito bem. Eu fiquei um tempão zanzando pela cidade e nada de trigar a porra da mulher aqui, cara. Vamos falar com esse verme aqui. Não é esse que tem que trabalhar, não? Ei, o que está fazendo? Está tentando atrair os clientes ou expulsar eles? Sim, me desculpe. Que pena. O pai da trio me pediu para te ensinar como atrair clientes. Escuta, porque eu vou te dar umas dicas. O que? Obrigado. Sem problema. Só faço o que eu pedi. Vamos começar com a lição. Primeiro de tudo, sua voz deve ser... Um grito. Entendeu? Segundo. Muito importante. Preços bons. Vamos ver o que ele vai falar. 3, 2, 1. Bem-vindos. Grande comida, grandes preços. Bem aqui, no restaurante da trio. Olha. Foi perfeito. Continua assim. Tomara que tenha dado certo. Vamos lá falar com o maluco lá dentro. Ele vai sair muito melhor agora. Ele me deu um escorpião. Que isso, cara? Espera. Esse é um item de usar? Ah, é o item para a mulher aqui, ó. Beleza. Eu já fiz todas as missões aqui. Agora é só voltar para o castelo lá. Para a mansão lá. O que aquela aberração de uma asa só veio fazer aqui? Ó. É comigo isso? Olha lá os caras. Asas mal formadas são o resultado direto de um coração ruim. A alma dele deve estar... Deve ter sido corrompida desde o nascimento. Sim. Que maldição miserável, hein? Aquele fogo há dois anos atrás deve ter sido ele que causou. Pobre velho Gyorgy. Ele nunca deveria ter adotado aquela criança. Caramba. Calas. Não é nada. Eu estou acostumado. Pessoas falam isso o tempo todo. Agora a gente pode entrar. Agora a gente pode falar com a... Com o avô da mulher. A mansão do duque. Bem-vindos. Obrigado por... Tomarem o tempo para nos visitar. É, levou um tempão, hein? Bem-vindos, viajantes. Eu ouvi que vocês resgataram minha... Minha melodia. Eu estou muito grato. Seus outros amigos chegaram um pouco mais cedo. Ih, ferrou. Que outros amigos? Todos nós aqui na mansão te damos um caloroso... Uma calorosa boas-vindas. Por favor, se junte ao duque lá em cima. Ok, deixa eu falar com o bicho aqui. Olha, o bicho está tocando. Eu ainda vou descobrir para que a gente tem que fazer tudo com o Mimai aqui, né? Vamos pegar água daqui. Nunca se sabe. Nunca se sabe por que a gente está pegando água aqui. Obrigado por salvar a melodia. Tá bom. Tá bom, mulher. O duque também está muito grato. Muito obrigado. Você salvou a melodia, não é? Nós somos o pessoal da mansão. Ok. Quero ver o que tem aqui embaixo antes de subir. Caraca, uma sala de armas. Um instrumento... Ah, são instrumentos musicais. Ah! Por isso que a menina se chama melodia. O avô gosta de música. O avô gosta de música, pô. Hum, ganhei uma caixinha. Ok, o que eu faço com isso? Ok. Não dá para fazer nada com a caixinha ainda. Vamos subir. Aqui não tem ninguém. Eu vou olhar tudo, né? Olha só. Uma foto de uma mulher silenciosa. Hum... Ok. Não tenho ideia do que isso faz. Mas ok. Ok. Olha, é um papel. Um secret recipe. Isso aqui... Deixa eu ver. Mais 5% de status ailment. Hum... Eu ainda não sei o que fazer com esses recipes, né? Toda vez que eu... Pera aí, eu não olhei o livro ali. Ah, não tem nada aqui no livro, não. Beleza. No livro não tem nada, não. Vamos do outro lado aqui. Hum... Uma pintura dos pais dela. Bastante comida. Olha só. Conseguimos um item de defesa. E esse item é para a nossa maguinha. Pronto. Agora a gente tem um item de defesa de água. A gente tem um item de fogo e de água agora. Uma prateleira. Ok. Vamos embora. Ah lá, o grande... O grande Mizuchi. Vocês estão atrasados. Todos vocês. É você? Tá fazendo o que aqui? O grande Mizuchi tá aqui pra proteger... O importante... O muito importante Bo. Eu sabia que você viria. Porque ele... Ele tem a esfera da terra. Porque ela tem a esfera da terra. O importante Bo. A esfera da terra. Do que você tá falando? Lord Calvran. Eu tenho motivos pra acreditar que você sabe algo sobre o End Magnus dessa terra. Nós temos pouco tempo sobrando. O Imperador Gueldoblame está planejando liberar os cinco End Magnus e ressuscitar Malpésio. Por favor, nos diga. Onde está o seu End Magnus agora? Eu tava perguntando pro vovô a mesma coisa. Por favor, vovô. Nos diga o que sabe. Os End Magnus são poderes únicos e muito poderosos. Eles não devem ser perturbados. Melodia me falou o que aconteceu, mas o Imperador realmente está tentando obtê-los? Sim. Três deles já estão com o Imperador. Será possível? O Imperador não percebe o quão perigoso isso é? Há muito tempo atrás. O End Magnus, selado aqui, foi descoberto por um dos meus ancestrais, um historiador. Ele encontrou no Jardim Místico e abriu por acidente. Isso fez com que Shira ficasse na fronteira entre as... Mira ficasse na fronteira entre as dimensões. O End Magnus agora está embaixo da mansão, fortemente protegido. No porão? Eu nunca teria pensado. Eu sabia que teria que te dizer isso algum dia, Melodia. É um legado sombrio, passado de geração em geração pelos duques de Mira. E até agora, eu não tinha como te dizer. Eu queria que simplesmente esquecêssemos sobre isso e deixássemos ele selado lá embaixo, para sempre. Vovô... Esse é o dever de nascença da nossa linhagem. Eu pego a responsabilidade, com honra. Por favor, não se preocupe. Eu assumirei o fardo da minha herança. Melodia, eu sou feliz em ouvir isso. O ducado de Mira tem uma herdeira digna. A entrada para o templo de nossos ancestrais tem uma passagem secreta que leva ao subsolo. Você devia ter dito isso antes. As coisas seriam mais fáceis. Ih, fudeu. Os homens do imperador, o seu imperador realmente tem a intenção de deselar os Magnus. Ele não percebe o que aconteceria com o mundo? Que isso trairia a destruição e a civilização? Nós só saberemos isso na hora. Eu vou liberar você do seu precioso Magnus. Filho de uma égua. Não, precisamos pará-lo. Caralho, todo mundo derrubado, mano. Guarda. Caramba, derrubou as empregadas. Ela está inconsciente. Essa era a hora de apalpar. Cadê lá o... Eles foram para a passagem embaixo do subsolo. Deve ser aqui. Tarde demais. O quê? Vovô! Botaram uma barreira ali. Ah lá, o grande Mizuchi. Nada mal. Estão tentando despertar. Estão tentando acordá-lo. O grande Mizuchi tem que ser rápido. Pera aí. Quem é você? Caras, isso pode esperar. Temos que ir atrás do Magnus. Muito bem. Ok, Mizuchi. Vamos junto. Ah lá, ele entrou na pare. Ok, grande Mizuchi. Pera aí, pá. Pera aí, pera aí, pera aí. Mizuchi no lugar da Savina. Eu acho que eles dois são magos, né? Deixa eu tirar a Shelly e colocar o... O Ghibari, né? Deixa eu tirar... Deixa eu ver aqui os... Rapidinho os Magnus do Ghibari. O Ghibari é muito importante. Tem um negócio aqui que é de vento, né? Deixa eu ver. Tira esse escudo merda. Tira o Uppercut, que é ruim. Bota isso aqui. Deixa eu ver. O Uppercut não é tão ruim, cara. Mas eu vou tirar ele mesmo assim. Vamos colocar isso aqui. Esse negócio de esmagar. Vamos lá. Descendo. Mais um Robo Firelight. Isso aqui provavelmente o Mizuchi pode usar, né? Ele pode. O Mizuchi usa magia igual a menina. Legal. Isso aqui são bichos? Capivaras? Caramba, o que é isso aqui? São capivaras. Caramba, são umas capivarinhas, cara. Nossa, que lugar é esse? Caralho, que lugar é esse, maluco? Caramba! Cacete! Tá, eu tô conseguindo me guiar por um negócio aqui. Eu acho que pro meio não tem nada, galera. Isso aqui é o quê? Essa estrela é a saída? Nossa, que negócio estranho, cara! Ah, peraí. Vamos lutar com essa aranha aqui. Cara, que lugar esquisito. Foto. Vento. Vento. E cálice sagrado. Ele usa as mesmas paradas da Shelly a ele. Wind Blow. Vamos lá, porrada. Corto. Porrada. 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 Caramba, o bicho apanhou, mas não morreu. Tá morrendo. Defende. Defendindo o combo inteiro do bicho. Beleza, ele ficou com mais defesa com essa teia. Congelou o Kalas. Maldito. Defende. Caramba. Fogo. Brevas. Acho que matou agora, Trevas. Boa. Matou essa aranha aqui. O ponto fraco dela é fogo e Trevas. Ok. Nosso Kalas vai apanhar, cara. Tá congelado. Ela vai dar outro raio. O cara só apanhou. A outra vai bater. Ah, não. Ela usou a teia. Caramba. Vou congelar isso também. Que merda. Porra. Congelou. Ah, não congelou ali, não. Vamos lá. Fogo. 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 Sorcerous Breath. Vai matar agora. Cura. 350 foi bom. Ah, mano. Ah, é foda, hein? Ah, é complicado, hein, bicho. Não vem um item de ataque, nem de defesa. Defende. Caramba. Consegui defender bastante aqui. O dano dela é de água, pelo que eu tô vendo. Vai tomar vento agora. É a única coisa que eu posso fazer aqui com Kalas. Caramba, ela defendeu o meu ataque todo, cara. Ela tá morrendo. Vento, carne podre. E só o Celeste Chakran. Vamos ver o dano. Ah, ele dá um dano até que ok. O dano foi Cronos, né? Foi dano de vento. Vamos dar o dano explosivo. Cara, o bicho defendeu tudo, impressionante. Taca dano de explosão nele. É de fogo. Ah, vamos... Meu Deus do céu. Defende. Defende tudo aqui. Ah, mano. Vai matar o bichinho. O Mizuji tá quase morrendo ali, cara. Mistura o deck aí. Toma. Morreu agora. Acabou. Cara, que bicho chato, cara. Esse lugar aqui não é muito bom lutar, pelo que eu percebi. Acho que eu vou trocar o Gibari pela... Pela outra mulher. Deixa o Mizuji e troca o Gibari. É... Porque ela tem dano de fogo mais forte do que os outros personagens. Hum... Wind Blow. Isso aqui é bom, né? Eu vou pegar o Wind Blow porque a foto não é interessante. Vamos vir aqui. Pare. Editar. Sagibari. Vem a... A Shélia. Ou a Savina. Vem a Savina. Ela dá mais dano, né? Pera. Tem um negócio que eu posso vir aqui, mas tem um baú pra pegar. Ah, peguei o baú aqui, ó. Que isso? Heaven's Pillar. É pra quem esse ataque? Ah, é pro Mizuji. É um ataque de Crono. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Tira isso aqui. Bota Crono aqui. Crono aqui. Ele não é tão forte, não. Ele é tipo nível... Ele tem 30 só. Ele precisa de upgrade de classe, ele. Tá, onde é que eu tô aqui? Pera aí. Ah, droga. É, o que que é isso? Inimigo diferente. Eu querendo passar pelo outro lado, apareceu um inimigo diferente ali. O dano dessa mulher é muito alto. Vale muito a pena ter ela no grupo. Porrada. Porrada. Foto. Vai lá, vai tomar um ataque forte aqui agora. Eu vou pegar a foto desse bicho aí. Ele é único, vai dar um dinheiro bom. Ok. Kim, então. Morreu. Caramba, que porradão. Ok. Pega o bônus aqui. Não é pra cá. Aqui é o começo. Aqui é o começo, porra. Pera aí. Ah, voltou os bichos. Não! Entrou em combate com as aranhas de novo. Lobo. Fogo. Porrada. Fogo. Porrada. Fogo. Beleza. A aranha tomou um combo baita ferrado aqui. Defende. Aí é foda, mano. Aí é complicado. É melhor apanhar. Uma, duas, três, quatro. É melhor apanhar aqui, cara. Não tem carta pra defender. Vamos lá. Vamos tirar a porta dessa porra dessa aranha aqui. E dar um dano forte nela pra ela morrer de uma vez. Morreu. Pronto. Caramba, quase que ela não morreu. Ela defendeu. E carvão, bacon... Ah, não funciona. Esse combo de usar carvão e bacon não funciona, não. Tem que ser o Great Fire e bacon, provavelmente. Eu ainda vou descobrir qual é o combo correto. Ah lá, matamos o bicho. Boa. 500. Não dano pão. Fogo. Porrada. Miguel. Pronto. Pronto. Toma aí. Deixa eu restaurar meu HP com o bicho aqui. Enche o HP. Pronto. Todo dano que eu tomei eu recuperei aqui. Defende tudo. Pronto. Agora o Grande Mizuti não apanha mais. Eu acho que eu não vou tomar o Beam porque eu resisti, né? Ah lá. Eu usei resiste. Se ferrou. Foto. Chifre de unicórnio. Trevas. E Energy Wave. Mata logo. Que merda, hein? Vamos ver... Vamos tentar atacar o ataque de água agora. Ele vai morrer. É a única coisa que sobrou. Caramba, doido. Não morreu. Morreu. É que a animação dele de morte é ruim. A animação desse bicho aí é difícil de saber. Ô, louco. Que que é isso? Vou usar esse item aqui. Second hand. Tá. Eu preciso vir pra cá. Não. Quase que eu fui pro lugar errado ali. Deixa eu ver. Tem um bicho aqui, ó. Aê, cheguei aqui. Cheguei aqui na lua. Nossa. Ah, consegui. Caramba, esse lugar era confuso, hein, cara? Ô, lugarzinho confuso, hein? Aquele lá do começo era bem confuso. Ah lá. Obtivemos mais uma... Mais um item. Vou ter que lutar com essa aranha ou ela vai passar? Esse aqui eu vou lutar porque ele é novo, né? Pogo, Tekken Iron Fist. Eruption Flail. Cara, essa mulher é muito forte, cara. Savina. Ela e o maluco da música são muito fortes. Eu gosto muito de usar ela e o cara da música. Ah lá, a fruta do Titã. Aumentou o ataque do outro. Taca o Koku nele. Vamos finalizar ele com o Mizuchi. Finaliza ele, Mizuchi. Finaliza ele, Mizuchi. Congelei o bicho. Eu consegui congelar ele. Vou usar um ataque forte aqui. Eu misturei fogo com água, mas agora já era. Agora já era, né? Puts, eu descongelei ele com dano de fogo. Aí eu sabotei minha própria investida aqui. Eu sabotei meu ataque. Morreu, não morreu? Ah, não morreu. Toma. Voz. Ele tá morrendo. Não tá. Caramba, que safado, cara. Caramba, ele gira. Quando ele vai bater, ele dá um giro. Eu não tinha me tocado nessa animação. Usa o pincel pra combo. Aí morreu. Pronto. O pincel foi pra combar. XP pra cacete, hein? Esses grandões, vale a pena morrer. Quer dizer, vale a pena... Vale a pena matar esse grandão, né? Indra Horn. Cara, aqui tem muito item bom pra farmar, cara. Nossa, peraí. Tem uma tela aqui que dá pra ver melhor. Que é a de cima. Ó. Essa daqui, ó. Mas eu... Ah, cadei de cara com a aranha aqui. Vou misturar um elemento no outro. Putz, eu acabei de bufar a aranha, velho. Aí é não. Ai, não, cara. Aí eu me fodi, cara. Eu bufei a aranha e ela me atacou agora. Vou tentar resistir as paradas aqui o máximo que eu puder. Usa. Usa. Não tem muito combo pra usar, maldita. Taca o chacrão na aranha. 193. Podia ter sido mais dano. Cacildes. Vamos lá. Carne. Fogo. Eu acho que agora ela morre. Não é possível ela se defender de um ataque desse. Ae, morreu. 800 de dano, desgraçada. Não tinha o que fazer aqui. Vou tentar me curar do status que ele vai me jogar ali. Droga. Não nem resistiu, nem... Tá bom. Vou curar ele, né? Aumentar o HP máximo dele com a parada. Pronto. Curei trezentão. Ah, ele vai apanhar agora. Maldita aranha. Acho que dá pouco dano quando eu tô congelado, não dá? Ou é o mesmo dano? Não acredito. Mesmo raio. Porra de aranha. Deu o mesmo dano, cara? Cura ele. Vou tentar tacar tudo que foi de suporte aqui. Eu não consigo curar o status dele, porque as itens que eu tô usando curam só veneno, né? Merda, hein, cara? Que merda, hein, aranha? Beleza, agora eu vou te matar. Agora é minha vez, aranha nojenta. Porrada. Porrada. Voz. Vou ter que usar essa merda aqui de água. Silver. O foda é que a água é o elemento do bicho. Deixa eu ver. Vento. Quer dizer, crono não é vento, né? Vamos lá dar um especialzão, finalizar esse desgraçado logo. Caramba, ele selou o bicho. Como assim ele engoliu e selou? Congelou o Kalos. Aranha fudida. Aqui, ó. Meu amigo. Quase que eu anulei o dano de fogo que eu dei ali. Será que eu consigo curar isso aqui? Não, a tangerina congelada só cura gelo, pô. Defende. Cacete. Vi que usar o Tekken Iron Fist. Pronto. Morre. Morre. Eu nunca tive tão, tão mal com o RNG como eu tô agora com essa luta aqui. Caralho, não matou, cara. Fogo. 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 Agora morreu. Não é possível. Não é possível. Ok. Ah lá. Conseguimos um arme bom. Maluco. Tá foda, mas eu tô conseguindo item bom, pelo menos. Mesmo eu apanhando que só o cacete, eu tô conseguindo item bom. Deixa eu ver pra cá. Aqui é a saída, né? Mas... Deixa eu vir pra cá e enfrentar aquele grandão ali. Ou não precisa? Não precisa. Conseguimos salvar aqui? Aê, consegui salvar. Maluco, que dificuldade de salvar o Progresso ali. Esse lugar é muito confuso, cara. Vamos lá. Parece que não tem literalmente nada nessa direção aqui. Não tem nenhum item pra gente pegar também. Vamos lá. Vamos vir aqui em Magnus. Ei, Giacomo. Vai ter porrada, hein? Você está aqui mais rápido do que eu esperava. Bem espertinho, não é? Usando espelhos pra reforçar o selo. Pare. Não deve quebrar o selo. Ele vai quebrar a porra do selo. Quebrou tudo. Quebrou os espelhos. O que é isso? Que bicho é esse? O que você quer dos deuses? O que você fará com o poder deles? Você deseja tanto assim prevalecer? Saber é... Saber disso é apenas um sonho. Prepare-se. Tolos patéticos. Caramba, eu não quero nada não, cara. É o outro cara. Não sou eu não. É o cara que quer as coisas. Não sou eu não. Buffa o Callas. Buffa o Callas com o bolo aqui que dá ataque. Pronto. Meu. Fudeu. Relâmpago. Beleza, deu pouco dano. Eu defendi a maioria. Porrada. Voz. Foto. Porrada. Adaga de gelo. Adaga de gelo. Eu não sei o ponto fraco desse bicho, então toma. 400. É vento. Ok. Quer dizer... Nem sei se é vento, né? Eu acho que eu... Eu nem sei se é vento aquele status, né? Acho que era... É vento sim, é vento sim. Tô viajando. Fogo. Vamos ver se fogo dá dano nele. Porra! O ataque da mulher é muito rápido. Eu acabo não apertando na hora certa e perdendo a vez. Ah, lá vai eu apanhar de novo aqui. Eu acabei perdendo o combo da mulher ali, cara. É muito rápido o combo dela. Crono. Ah, porra. Um ataque só. Ele é imune a Crono. Ok. 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 E trevas também é o ponto fraco dele. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Ah, fogo. Travesseiro. Porrada. E fogo. Agora ele vai tomar. Ou não. Safado, defendeu. Essa mulher tem que encher a vida, né? Coitada. Ela vai morrer agora, eu acho. Essa mulher vai morrer. Porque eu não tenho ninguém com cura aqui no inventário. Ah. Ninguém aqui no inventário tem cura, cara. Bate. Bate. A única coisa que eu tenho com ela é porrada, né? Ninguém tem... Nossa, de novo. Ninguém tem nada pra usar, cara. Ele vai bater nela, ela vai morrer. Defesa. 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 Maluco. Ele vai tomar lightning. Ainda bem que bateu no Callas. Se tivesse batido nela, ela tinha morrido. A mulher ali. Porrada. 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 Boto. Ray of... Ray of truth. Ray of truth. Pronto. Dei só dano neutro aqui. Trezentão. Ele é forte contra a luz também. Ok. Porrada. 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 Ah, não consegui usar a habilidade. Faltou justamente a mais forte aqui. Eu acho que essa mulher consegue aguentar a porrada agora. Vamos ver. Eu usei bastante defesa. Morreu. Morreu. Seja lá o que ela conseguia, morreu. Ou tá viva. Meu Deus, ela tá viva ainda. Era pra essa mulher ter morrido, cara. Pronto. Restaura 500 de HP aí. Caraca, cara. Como que eu consegui defender isso? Eu não sei. Fogo. Trevas. Gládios. Bacon. E fogo. Eu taquei o bacon no chefão. Ué, não foi? Não saiu a habilidade de fogo? Ok. Defende. Defende. Defende também. Fogo. Trevas. Energy Wave. Acho que ele é fraco contra vento, né? Vai tomar. Vai tomar. Caramba, defendeu. Desgraça. Então, toma. Tomou bastante dano. É forte, mas tomou dano. Toma. Toma. Eu não tenho como usar o outro. Sorcerer's heal. Ah lá, subou o chefão. Cuspiu. Cuspiu. Dá dano não essa merda. Porrada. Porrada. Caramba, ele defendeu de tudo? Morreu? Derrotamos, bicho. Rapaz, por um segundo eu achei que a mulher fosse morrer ali. Leve agora. Criança que carrega. Que carrega o fardo. Contemple. A iluminação de Malpérsio. Ok. Não tem uma foto melhor, não? É nosso. Pegamos o negócio aqui. Eu tenho um mau pressentimento sobre isso. Droga, o que é isso? Não. O Magnus está sendo aberto. Oh cara, isso é ruim. O que faremos? Grande Mizuchi. Deixe com o Grande Mizuchi. Grande Mizuchi. Não precisa se preocupar. O Grande Mizuchi é invencível. Ah lá, ele sugou. Calas, use a sombra. Use o Magno Sombrio, Calas. Rápido. Usa, caralho. Usa, arrombado. Ele usou. Caramba, funcionou. O cara pegou. Obrigado pela ajuda. E presente. Filho de uma égua. Você não vai precisar disso. Ah não. Meu colar. Levou embora. Aquela pedra. Poderia ser. Ei, canalhas. Calas, o Mizuchi desmaiou. Fudeu. Deu tudo errado. Oh não. Ei, Mizuchi. Tudo bem? Cara, os caras roubaram tudo da gente. Roubaram o Magnus. Roubaram o colar da menina. Fudeu. Acabou. Já era. Nossos ancestrais, aqueles que encontraram o Magnus no jardim, deixaram registros dos achados. Eles dizem que os cinco End Magnus são remanescentes de um deus morto. Separado e enterrado. O quê? O corpo de um deus morto. Isso é estranho. Agora, isso tudo faz sentido. Os nomes dos End Magnus. Ar, le, che, bo. Deve ser nomes de acordo com... Ah, de acordo com cada parte. Arms, legs, chest, body. Caramba! Braço, peito. O poder de um deus e o que sobrou dele há muito tempo morto. Os cinco End Magnus foram infundidos com o poder de um deus maligno. Então, é isso que a maldição é. É sobre isso. O quinto e último deve ser a cabeça. Ele deve se tornar... Deve se chamar He. Exato. E o quinto está enterrado em algum lugar em Alfard, no Império. Foi por isso que em Anuenoe, a luz apontou para Mira e Alfard. O End Magnus que foi descoberto, estava escondido por magia. Ele não tinha sido despertado ainda por completo. Deve ser por isso que a luz indicou duas ilhas. Alfard, o Império das Chamas. Não tem como dar a volta agora. Não tem como retroceder. Vamos para Alfard. Sim. Enquanto a isso, Diácono deve estar... Deve ter voltado para o Império. Vamos, Mezenga. Vamos pegá-lo No próprio território dele. Vamos. Vamos ensinar uma lição para ele. Estou com você. Precisamos parar o Geldoblame. As suas ambições. Vamos. Para pegar o Magnus final. O Império não pode ser subestimado. Temos que recuperar todos os Magnus que eles roubaram. Enterrá-los e colocá-los de volta. Só assim podemos parar a raiva dele. O Mizuchi está acordando. Agora que você acordou... Me diga, Grande Mizuchi. Quem é você? Quer saber quem eu sou? O Grande Mizuchi é... É simples. O Grande Mizuchi... Também é a criança da Terra. Está aqui para derrotar o Deus Sombrio. O Deus Perverso. Bom, obrigado por deixar que... Obrigado por nos contar. Agora durma mais um pouco. Não é? Precisa dormir, não é? Calas parece não acreditar nas palavras do Grande Mizuchi. É claro que eu acredito. Eu confio em você. O Grande Mizuchi vai derrotar o Deus Perverso, não é? Isso faz com que sejamos seis agora. Sério? Verdade? Sim. Somos um time agora. Ok, então. Lembre-se de uma coisa. O Grande Mizuchi precisa dizer mentira de vez em quando. Mas você nunca deverá mentir para o Grande Mizuchi. Nunca. Lembre-se. Ok, Grande Mizuchi. Não vamos mentir. Certo, Mezenga. Mezenga deve ser o nome do seu amigo invisível. O Grande Mizuchi ouve a voz dele também. Olá. O Grande Mizuchi te entende, Mezenga. É bom ter você conosco de novo, Mizuchi. Um por todos e todos por um. Então, como vamos entrar no Império? Eu posso levar você lá com minha nave. Eu fiz várias visitas ao Império. Eles conhecem minha nave e vão nos deixar passar. Obrigado, Milady. Seria de grande ajuda. Não seria perigoso para você, Lady Melodia. Não precisa se preocupar. Eu... Eu vou voltar sozinha. E vou ficar um tempo... De alguma maneira... Vou passar um tempo de alguma maneira e voltar sozinha. Não tem por que se preocupar. Não tem perigo. Parece um plano. É, a gente não viu nada sobre a família do Kalas, né? Quase nada. Vocês todos devem descansar e sair amanhã. Kalas, ainda está acordado? Poderemos conversar por um minuto. Ih, ferrou. Claro, tem algo errado, Shelly. Não consegue dormir? Eu estava pensando sobre a profecia que aquela velha falou ontem. Se eles forem abertos, todos os cinco males serão liberados. Nosso mundo irá sucumbir para a última das maldições, Malpersio. Malpersio nunca deve ser restaurado à sua força completa, porque os guardiões destruíram o mal dele inteiramente. No entanto, se as trevas de asas brancas iluminarem o mundo, o mundo vai desaparecer sem fazer barulho, engolido pelo caos. Nossa única esperança é o oceano muito tempo perdido. Nos encontre, ó poderoso oceano, e nos perdoe. As trevas de asas brancas, o oceano muito perdido. Kalas, eu... Sim, qual o problema? Ah, deixa pra lá, não é importante. Amanhã a gente tem que ir pra Alfard, a capital imperial. Sim. O que vai acontecer conosco? Quer dizer, todos nós. O mundo inteiro, é claro. Bom, pra dizer a verdade, eu não tenho ideia, Shelly. O que pode acontecer, que futuro nos espera, eu nem sei o que pode acontecer comigo. Kalas, vamos fazer o nosso melhor. Pelo bem de todos, ok? Eu acredito em você. Boa noite. Vocês não deviam estar na cidade, dormindo? No castelo? Por que vocês estão fora? Shelly? O que você acha, Mezenga? Acha que alguém roubou o nosso Magnus? Tem realmente um traidor entre nós? Tem alguém mentindo? Eu não quero acreditar, mas... Você acha... É meio triste, não é? Nos encontre, ó poderoso oceano, e nos perdoe. Ei, Savina. Digamos que a gente entre no Império, então o quê? Precisamos rastrear Galdoblame e Giacomo. Eles devem estar a caminho de encontrar o último Magnus. Temos que nos encontrar com eles de alguma maneira. Acho que você tem razão. Vamos estar no território inimigo, procurando eles enquanto estamos escondidos. Isso vai ser difícil. Quais são as chances disso funcionar? Não tem ideia. Vamos ter que tentar pra ver o que dá. Verdade, não é? A propósito, sobre o End Magnus perdido. Você acha que é um de nós que roubou? É bem provável. Mas quem poderia ter feito isso? Não sei. Pode ser Liud, ou pode ter sido eu, ou pode ser você. Vamos descobrir e chegar até o Império. Ok. Chegou a hora de retornar para Alfard. Serei capaz de confrontar meu próprio povo, amigos e família? Eu cresci com eles. Serei capaz de enfrentá-los em batalha, se precisar? Tadinho do Liud. Por que teve que chegar a esse nível? O Imperador Geldoblame. Ele realmente planeja liberar o poder de Malpécio no mundo? Aquele colar deve ser aquele que meus ancestrais deixaram pra trás. Como que ele estava em posse de Geldoblame? Geldoblame. Ok, Mizuchi. Ih, mais um, galera. Despertou mais um cocô ali. Mais um tolete. Os portões para Bo abriram. Agora só uma porta falta. Para esse mundo, ele será evocado. Corridrai, bastião do mal. Banido para outra dimensão. E inúmeras criaturas com ele, finalmente liberadas do exílio. O mundo vai morrer devagar e com muita dor. Está quase lá. Só mais um pouco. Maluco. Ah lá, os dois... Como nossas nações vão lidar com essa bagunça? Precisamos estar prontos para uma guerra total contra o Império. Se necessário. Não tem havido relatórios de nada do Império. A guerra deve ser evitada a todo custo. Mas assim que o End Magnus for liberado... E o poder do Deus perverso for liberado... Será tarde demais. Eu entendo. Rei Ladekhan. Eu trago mensagens para você, Vossa Alteza. Callas e o grupo planejam sair de Mira e ir para a capital imperial. Isso está certo. Eu sugeriria que esperássemos um pouco mais. Se eles conseguirem recuperar o Magnus... Isso pararia os esquemas de Geldoblame. Não deve... Pode não ser necessário agir. Mas você acha que eles vão conseguir sozinhos? O destino do mundo está nas mãos... Deles aqui. Um movimento em falso pode levar a consequências graves. Então devemos estar preparados para agir e esperar pela palavra deles. Eu tenho fé naquele jovem homem. Um guardião espírito. Ô louco, ela tem fé em mim também. Ela tem fé no Callas e no Mezenga. Bom dia. Descansaram bem? Melodia deve estar esperando por você no quarto dela. Ô louco. Vá dizer a ela que você está pronto para sair. Eu sei que a jornada vai ser perigosa. Boa sorte. Ok, velho. Eu queria salvar. Você deixa? Ok. É sempre assim no jogo Shonen. O destino está nas mãos do jovem. E de todo mundo. O destino do mundo inteiro nas mãos do personagem. Vamos falar com ela aqui. Todo mundo está pronto? Podemos sair a qualquer momento. Nós vamos para o Império, então é bom estar preparados. Olha. Seria uma vergonha se... Se estivéssemos com pouco Magnus. Espera aí. Vamos se preparar um pouquinho, galera. Quer dizer. Não agora, né? Deixa eu salvar... Para a gente se preparar para a próxima luta, né? O melhor lugar para farmar item, provavelmente, é... Ou na floresta que a gente estava, ou nesse lugar novo que a gente acabou de lutar com os inimigos, né? Vamos vir aqui? Vamos vender os negócios que a gente pegou aqui na loja? Vamos ver o preço que vai dar. Será que eu consegui tirar foto do chefão? Agora eu estou em dúvida. Eu consegui tirar foto do chefe? Eu acho que eu não tirei foto do chefão, galera. Ah, eu tirei sim. Consegui tirar foto do chefão, sim. Foi difícil, mas consegui. Não tem mais nada aqui para a gente vender. Deixa eu ver se tem como comprar, né? Vou comprar uma dessa daqui. Compro uma Tekken Fist. Um punho do Tekken. Bom, não tem mais o que comprar aqui. Vamos sair. Acho que agora é aquele ponto de não retorno, né? Do jogo, mais ou menos, né? Vamos salvar o progresso. Bom, vejo vocês no próximo episódio, galera. Eu provavelmente vou estar farmando um pouquinho, pegando um ou dois níveis aqui. Deixa eu ver aqui o negócio. Aqui tem umas paradas, umas constelações aqui. Tem o item para o Mizuti upar de classe. Bom, no próximo episódio a gente já vai estar avançando. E eu vou estar upando um pouquinho os bonequinhos para o nível 25, provavelmente. Acho que eles já vão... Eu vou botar botando geral no nível 30, né? Essa daqui vai para o 24. Esse daqui vai para o 24, provavelmente. O Callas Apple 25. Um monte de boneco vai estar upando de nível porque a gente ganhou XP naquela dungeon ali. E eu vou estar farmando umas cartas novas. Fui!